Boa tarde a todos, estamos aqui no Casarão da Costa Verde, no Barroco, no RL Eventos, no Grito de Carnaval com Muito Samba. Vamos falar aqui com a Rosana Rúbia, ela é diretora e produtora aqui do evento. Rosana, o que que tá acontecendo aqui hoje? Aqui tá acontecendo o Grito de Carnaval, de dois em dois meses eu faço evento aqui, LGTB. O evento já vai fazer cinco anos em maio. Temos também o Bloco Baiacu que vai apresentar aqui hoje, né? Temos o Baiacu, temos a Aline Ramos com banda, tem os DJ Kika, Cláudio Fernandes, Marcelo, Silveira, tem a Valéria, a Drag Valéria na Copa. Temos também Linda Baobá, né? Linda Baobá que já começou o show dela. Já temos um próximo evento em vista? Talvez março ou abril. Eu ainda vou ver e depois eu aviso, lanço o Baiacu. Obrigada, Rosana. Agora vocês vão acompanhar um pouquinho do evento aqui hoje. Aqui Vera, Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo. Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo, a sua imagem de Beto Vídeo, a sua imagem de Beto Vídeo, a sua imagem de Beto Vídeo. Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo, a sua imagem de Beto Vídeo, a sua imagem de Beto Vídeo. Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo, a sua imagem de Beto Vídeo. Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo, a sua imagem de Beto Vídeo. Eu não sei o meu futuro Eu não sei o meu futuro Eu não sei o meu futuro